Mojubá, o espaço pra falar sobre tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Mojubá, apresentação Cristielle França. Oferecimento Centro de Umbanda Caboclo Taperuá. Atendimento presencial e online. Siga o Instagram, arroba caboclo taperoá. Cheguei, viu? Sete horas e quatro minutos, a goileu. Peço licença pra entrar na sua casa, minha gente, que saudade. Olha, eu fico em estado crítico quando não tem esse programa, viu? Chegue mais, eu tava aqui com vocês já no Jornal da Cidade, mas agora o movimento é outro. A gente vai falar de candomblé, de umbanda, de religião de matriz africana. Se você quer entender, quer aprender, tem dúvida. Enfim, ouviu alguma coisa que despertou sua curiosidade? Chegue mais, 35055000. Esse é o nosso telefone, você liga, participa ao vivo com a gente pra tirar suas dúvidas. Ou também pode mandar nesse mesmo número uma mensagem, que ele é WhatsApp e vai cair aqui direto nos estúdios. Estamos também ao vivo no youtube.com.br portalmetro1. Eu fiz o chamado no Jornal da Cidade pra que todo mundo viesse pra cá pro YouTube. Eu estou aqui esperando vocês. Inclusive, aproveitem, deixem de marizia, entrem no YouTube e se inscrevam no canal, né? Dá um joinha, se inscreve e aí toda vez que nossos programas começarem, você vai ser notificado pra estar aqui com a gente, tá bom? Hoje, mais uma vez, eu prometo que você não vai se arrepender de ficar aqui na minha companhia. Porque eu garanto alegria, gargalhadas, aprendizado e muita coisa boa. Quem me segue aí no Instagram, ficou lá esperando eu anunciar o tema. Eu não anunciei porque vou lhe explicar. Porque a gente não vai falar de um assunto só, minha gente. A gente vai falar de tanta coisa aqui hoje. A gente tá aqui à sua disposição. A gente quer que você ligue assim com suas dúvidas. Eu já tenho aqui algumas perguntas que foram mandadas logo cedo. E eu sei que, com certeza, essa figura que está aqui vai nos ajudar a entender sobre um monte de coisa. Que ele já é figura cativa, participante assíduo. Uma vez por mês, tá aqui no Mojubá. Pai Fábio de Oxum, do Centro de Umbanda, Caboclo Taperuá. Boa noite, meu querido. Sua bênção, como estás? Boa noite, meu amor. Sua bênção, tudo na Santa Paz. Tava azul, rosa, roxo de saudade. De estar sentado aqui, de ter esse encontro maravilhoso que a gente tem com vocês. A gente tem uma vez por semana, no Minuto da Umbanda. Vocês estão comigo também. Agora a gente mudou de segunda para quinta. Mas não perdemos esse hábito de falar de um bando e trazer um pouco dessa fonte que a gente bebe tão sagrada, tão gostosa. Pra poder partilhar um pouco com vocês. E agora aqui de volta, ao vivo, falando o que a gente sabe falar, né? Que é macumba. Adoro! E ele veio na pegada de manjar, viu? Oxi! Todo de verdinho, adorei. Também na pegada assim, ó, choce. Uma coisa ao choce, me ia manjar, metá, metá. Pois é, eu já botei a aldeia inteira, meu amor. Saí de casa cedo, vim com a vegetação inteira aqui em cima de mim. A cabocada toda se representando aqui. Tá ótimo. Então, vem um pra cá, viu? A conversa boa, a conversa gostosa, com muito respeito, com muito conhecimento. Exatamente. 3505-5000. Esse é o nosso telefone. Agora sim, antes da gente entrar nos assuntos que a gente elaborou, eu já vou trazer algumas perguntas que fluíram cedo hoje aqui nessa rádio. Mas por que a energia do candomblé, da macumba da banda, tá rolando aqui desde cedo? Porque a queridíssima cantora, Mariene de Castro, esteve aqui na rádio hoje, participou do Revele, seguiu participando com o Medrado. E aí o povo ficou mandando as perguntas pra criatura. Porque ela falou que é iniciada no candomblé, que é feita de Oxum, nossa mesma cabeça. E aí falou sobre alguns meandros. Ela, por exemplo, falou que não, quando foi iniciada logo, ela não sentava, não podia sentar na mesma cadeira, na mesma direção, numa cadeira alta. E aí, por exemplo, Renata Nunes. Ela botou, gente, não podia sentar por quê? Perdi o time da conversa. E aí, explica aí, resumidamente, só pra gente dar a resposta. Olha, na banda, a gente não passa por isso. A gente passa, tem um processo de iniciação, de Bori, o filho passa pelos 21 dias de resguada, são os preceitos dele, banho, fundamentos, enfim. No candomblé, existe essa diferença, porque existe um papel chamado hierarquia dentro do preceito. E o pequeno, ele é pequeno, ele vai passando por estágios, né? Vindo da iniciação dele, de obrigações, inclusive, internas dentro do axé. E isso não dá a ele, dentro do preceito do candomblé, o direito de sentar junto aos mais velhos, tete a tete, olho a olho. Entende? Isso é um fundamento do candomblé, deixando muito claro. Isso não é da minha fonte, que eu bebo, mas o pouco conhecimento que eu tenho sobre o candomblé, até onde me chega, você não pode estar, em determinado tempo, de feitura, de iniciação, estar para pau, tete a tete, olho a olho, com os seus mais velhos. Vai chegar um tempo em que tudo isso vai acontecer, mas vamos com calma. Nos sete anos, todo mundo senta a mesma altura, vira um é bombe. Exatamente, todo mundo fica no mesmo lugar, exatamente. E aí tá tudo lindo. Olha, Jailza Silva pergunta, todos nós temos um santo, um orixá? Todos nós, todos. Muito bem. E deixa eu ver aqui... Essa escolaridade a gente traz, deixa a gente ver o mundo, que a gente recebe fôlego de vida, você recebe os seus. Aí, pertinho, juntinho, coladinho, é só se ligar. Isso aí. Muito bem, 3505-5000, faça sua pergunta e participe dessa conversa. Agora, entrando um pouquinho no assunto que eu, inclusive, falei no Jornal da Cidade, que a gente ia começar por ele. Isso. Eu sei que o senhor se preparou para responder a uma pergunta que, enfim, é corriqueira, inclusive. Entre as pessoas que são de candomblé, que são de axé, não é incomum a gente ouvir queixas, né, das pessoas iniciadas. Ai, meu Deus, eu fui desempregada, mas como assim? Eu acabei de fazer meu santo, como é que eu fico desempregada? Ai, meu Deus, eu fui iniciado, eu fui iniciada, me separei. Meu Deus, e agora o mundo se acabou, meu pai? O que é que eu faço? É, enfim. Todo mundo acha, sei lá, vai numa mesa, vai num pai de santo, no próprio Babalorixá, ou Nayalorixá, e descobre que alguém fez um trabalho, um é bom, uma oferenda, para que você tivesse a sua vida atrapalhada, enfim, comprometida, né, negativamente. As pessoas que são iniciadas, seja no candomblé, seja na Umbanda, em qualquer outra denominação de religião afrodescendente, de matriz africana, essas pessoas estão imunes dessas questões, como é que se dá essa proteção espiritual, quais os limites, estamos aqui livres de passarmos por qualquer tipo desses problemas? De forma alguma, de jeito nenhum. Esse tema é muito importante, eu quero convidar você do outro lado que está nos ouvindo, a participar, mandar suas perguntas, a interagir com a gente essa noite, porque realmente é um assunto polêmico, é um assunto que eu, como sacerdote, escuto praticamente a semana toda na minha mesa, hoje foi, inclusive, foi um dia cheio, né, bastante cheio no Taperual, atendi hoje o dia inteiro, foi limpeza o dia todo, foi, enfim, né, mas a gente recebe uma certa constância, pai Fábio, eu venho ao terreiro, eu sou iniciado, eu frequento a casa não sei quantos anos, e aí chega aí um tempo e você vai fazer uma consulta e você descobre que existe uma demanda, que existe uma magia para você. Como é que funciona isso? Isso pode acontecer? Pode. Pode sim, porque o fato de você ser iniciado, você ter uma religião, não lhe torna imune a você passar pelas adversidades da vida. Só que é importante a gente perceber que nem tudo, nem tudo que você vive hoje, a gente pode nomear como macumba, como feitiço. Tem muita coisa que a pessoa, que o ser humano, que o indivíduo precisa passar, ele precisa viver, ele precisa aperfeiçoar, ele precisa ter demandas para poder valorizar algumas coisas que o próprio orixá traz ao caminho dele, né, e que a gente não está associando isso a um trabalho ou a uma magia. De fato, pode ter magia, macumba? Tem. Só que nem tudo, eu fiz uma live, inclusive, tem seis meses, onde eu falava que nem tudo que a gente vive é macumba. E algumas pessoas, elas chegam com o discurso pronto, elas sentam na mesa, Cristiane, e elas se deixaram no meio, até quem está fazendo é bom. Eu digo, meu amor, você está com mais vidência do que eu? Pra que vai numa manhã? Você veio com o bruto e fazer o quê? Porque eu quero me consultar com você desse jeito. Porque você chega na minha mesa, você já se senta me dizendo quem fez o é bom, pra que fez, como fez. Ah, mas depois que fulano se separou, que está comigo, fulano deixa fulano em paz, fulano vive mandando a zorra pra cima de mim. E eu não dormi, eu não como, então vai comer, vai dormir, vai fazer tudo, meu amor, porque você está perdendo tempo. Por quê? Porque a magia custa caro, porque a feitiço custa caro, porque alguém se pega e expor em prestar o seu tempo, pra procurar um sacerdote, pra manipular energia, gastar material, né? Por mais que a gente ache aí, que algumas pessoas acham que tudo é de graça, né? Que no axé tem a obrigação de ser tudo de graça, quando não é. Então assim, pra só ir pra uma feira, né, comprar o que tem que ser comprado, se expor a isso, cumprir resguardo, passar por todo tipo de preceito, pra viver em função de outro, eu vou dizer uma coisa, é muita falta do que fazer. Né, o quê? Você entendeu? Então assim, nós não nos tornamos imunes, né? Existe um tempo de fraqueza, assim, e eu falo que o inimigo, ele ataca na sua fraqueza. Vai ter tempos que você pode não estar em dias com o que é seu, com o seu resguardo, com suas obrigações, com o seu exu de pé, entendeu? Com o seu orixá, com tudo bonitinho, com o mando figurino, porque a gente sabe aqui do que eu tô falando. Quem é do axé, quem é sabe, quem é, né, do mitiê, sabe. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra, a gente cresceu ouvindo isso, brincadeira, né? Brincadeiras à parte, mas quem faz parte do axé sabe os nossos preceitos, que aquilo ali tem um tempo de cada coisa acontecer, de cada fundamento, e que você precisa estar em dias com os seus, porque a panela vazia não tem o que mexer, entendeu? O copo vazio não transborda nada, e começa essa essência, começa a faltar em você. E chega um tempo, eu brinco esses tempos com meus filhos, que alguns médios, eles têm a audácia de dizer assim, ah, pai Fábio, porque o guia que eu pego, o guia que eu carrego, me diz tudo. Ele me diz o que estão fazendo, o que estão acontecendo, o que estão colocando, o que estão colocando, eu digo, menina, essa mediunidade, essa evidência tá babado. Mas eu quero dizer pra você que tá do outro lado, né? Que talvez passe pela mesma coisa, que ache que escuta demais, que acha que ouve demais, ou que acha que você vive sendo perseguido 24 horas, que as pessoas não têm o que fazer, porque a vida é fazendo feitiço, magia, maconha pra você, ou que você vive recebendo informações daquele guia, daquele espírito, né? Que trabalha com você. Muitas vezes, talvez, você esteja vivendo uma versão idealizada de você mesmo, ali não tenha guia nenhum, não tenha nada, somente você e o seu psíquico, e o seu intelectual lhe infratamente. Quem me dá o que comer, também come, quem me dá o que me be, também bebe. Exatamente. Rosinha tá na linha 1, boa noite, Rosinha. Será que é o Guirê? Boa noite. Diga aí, minha linda. É porque vem de rosa e o apelido é Rosinha mesmo. Arrasou. Diga, minha flor. Então, não é nada demais, não. É porque eu prometi um buquê de rosa ao Chão de Pai, e tinha o dia de caridade, mas só que eu tive um problema no Rio de Janeiro, e não pude sair. Até Carnaval, fiquei presa sem ânimo de sair. Ainda não acertei uma casa boa, para se equilibrar, entendeu? Aí eu tô querendo dar, me dê aquela vontade, eu trabalho com rosas, vendo rosas, eu quero dar um buquê de rosa. Aí eu quero o endereço e o dia de caridade, qual é? Pronto. Quinta-feira que vem, meu amor, vai ter a noite da atendimento fraterno, é a noite da caridade no Caboclo Itaperói. Quero convidar você. A gente distribui 60 fichas e você vai ser atendida por um médio da casa, tá certo? Você pode levar suas rosas, que a gente vai colocar no prédio de Oxum, vai ser muito bem recebida, que ela lhe dê em dobro e multiplique com força, saúde, axé e muita luz. Isso. E olha, Rosinha, você pode levar também, né? Você pode, com certeza, ir lá na casa de Pai Fábio, mas se ficar distante, se ficar ruim, se for um dia que você esteja trabalhando, você também pode oferecer esse buquê para Oxum na própria natureza. Procure um rio, né? Você não vai botar o buquê cheio de plástico, cheio de fita, cheio de coisa. Você faz um buquê básico, só com as flores, se concentra, vai num dique, num rio, e mentaliza Oxum, entrega para ela que também tenha o mesmo efeito, viu? Exatamente. Ó, tem um monte de mensagens de ouvintes aqui. Marta chegou cedo, vai começar a que hora? Já estava nervosa. Rosângela Sá, já estou aqui, Pai Fábio, axé. Júlia Maria, boa noite, abençoa a todos. Márcia Sueli, oi. Jovem, senhor, boa noite. Márcia Sueli Barbosa, boa noite. Américo Del Rey, boa noite, minha irmã, boa noite. Pai, sua bênção. Será mais um programa show com o Pai Fábio? Como sempre, programa maravilhido. Mariana Seixas, boa noite. Sua bênção, Pai, sua bênção, Cris. Minha mãe abençoe. Alda, boa noite, Mucuiu. Iracy Franco, boa noite. Cristiane Gomes, boa noite. Mucuiu, sua bênção. Ieda Nascimento, boa noite, gente. Ainda não me acostumei com a mudança do dia para quinta-feira. Vá se acostumando. O importante é estarmos por aqui, viu? Exatamente. Indira Passos, boa noite. Mucuiu, sua bênção, meu pai. A bênção, Cris. A bênção, Cris. Carine Mendoza, Mucuiu, a bênção a todos. Ieda Nascimento, boa noite, Cris. Ana Rita Reis, bora curtir, meu povo, com certeza. E olhe, eu não falei no começo que a gente se empolgou na conversa aqui. E já sabe, nós os chuns, quando se juntam, é problema. Mas temos sorteio, não é? Tem sorteio, sim. Olha, a minha já tá aqui, viu? Ganhei. A gente vai sortear, na verdade, uma vela de coco. É uma vela oferecida a Senhor Oxô. Essa vela tem sido feita lá no Caboclo Taperoá. Essa vela vai algumas favas, alguns materiais que ela fala pra vocês. Ah, pai, Fábio, é só uma vela, não. Não é só uma vela. A vela é uma vela artesanal, feita com a casca do coco. Mas nela vai. Vai banha de ori, vai alecrim, vai sálvia, vai favas, vai aridã, vai cera de palma, vai algumas ensabas maceradas, vai pimba e algumas outras coisitas mais que a gente não pode rezar a missa e dizer o nome do padre. Isso. A gente deixa o negócio meio… Então assim, você vai encontrar essa vela lá no Caboclo Taperoá, viu, dia de quinta-feira ou dia de sábado nas festivas ou dia de terça, quarta e quinta pela manhã, das oito até às quatorze horas. Eita, que delícia! Então compra, entregue a Senhor Oxó, se faça um ébó babado, faça o Senhor Oxô, faça um balaio de frutas, entregue pra ele, coloque sua vela no centro e entregue, porque é tudo natural, tudo biodegradável. Então a natureza agradece e o cheiro, quando você acende, depois você me conta. É isso. E valendo também o quê? Um curso comigo de banhos e defumações, no dia 15 de março, às 19h30. Estarei lá no Caboclo Taperoá, no dia 15. Guarde essa data, salve essa data aí. Vou estar ensinando você a fazer todo tipo de banho, tá? De amassi, de ossê, pra você limpar o seu bar, você que é feito, que é iniciado. Banho de descarrego, banho de prosperidade, banho pra você colocar no seu comércio pra chamar cliente, banho pra você ativar o seu campo de saúde, o seu campo amoroso, sacudimento, pra você lavar o seu ori, pra você despachar o do negativo do seu ori, assim como as defumações também. Pra você fazer em sua casa, em seu comércio, em seu trabalho, pra você ativar tudo que está hoje em desequilíbrio com você. Vai ter defumação até mais horas. Então o curso você vai receber a pós-quilo em PDF e todo o material você vai estar lá ao vivo comigo, aprendendo folha por folha. Vai estar lá tudo ao vivo, eu vou estar ensinando a você do início ao fim. Pois é, aí ó, você que fica... Faça a sua inscrição, deixa ele ir pro YouTube, tá aprendendo coisa que você não sabe, não conhece, não sabe a fonte, venha com o papai, que papai tá aqui cheio de assunto. Adoro! 35055 mil, ligue pra cá, fala com o papai, fala com a mamãe, e ainda que eu ganhe a sua velinha, pra você acender aí a sua vela natural, pra você acender pra Oxosse, maravilhosa. E também o seu curso de banhos e defumações, meu amor. Quem não quer se energizar, deixar a casa cheirosa, atrair bons fluidos, todo mundo quer isso. E fica a dica, viu? Não tente fazer isso só no ano novo, não, porque só um dia não vai adiantar nada. Papo de um dia só não engorda menino. É isso. Macumbeu que é macumbeu, toma banho toda semana, vela toda semana, é banho toda semana, e vamos embora. Isso. Olha aqui, ó, Valdir tá na linha 2. Boa noite, Valdir. Boa noite, Jélio. Boa noite, Pai Pai. Boa noite, seu Valdir. Valdir, já não sou isso. Tudo bom. Já tô alegre, vem vocês dois. Obrigado, querido. É babado forte. Eu passo meu coi toda semana, meu filho. Você tá certíssimo, meu filho. Certíssimo. Eu sou da Umbanda, eu passo toda semana. Nem que seja um é macio, nem que jogar na sua cabeça, né? Se cobrir, se proteger, porque a gente não sabe o dia de amanhã. 65 anos de idade, 30 anos de Umbanda, meu filho. Achei, achei. O Senhor lhe abençoe, continue lhe fortalecendo. Amém, você também, todos os dois. Achei. Faça igual Valdir, viu? Se quiser a vela, se quiser aprender a fazer seus bães e defumações, 35055 mil. Não adianta ficar aqui no YouTube. Eu quero, me dê, eu quero o meu. Já comprei essa vela babado, o Cristiane Gomes tá aqui dizendo, viu? É babado mesmo. A cena que o Acué chega, a cena que o meu amor lhe procura. Ana Rita mesmo, boca de me dê, quero ganhar esse curso, olha. Quero ganhar o curso, Cristiane. Ana Rita, bora chamar a energia positiva. Só a energia positiva e mandar o que não é nosso. Se picar. Exatamente. Muito bem. Agora, pai, o senhor falou aí, a gente começou falando um pouquinho também dessa questão, né? De não pegar feitiço, não pegar magia, não pegar ebó. Mas tem pessoas que têm uma visão muito deturpada em relação à nossa religiosidade de achar que, enfim, essa questão de magia negra tem a ver com o candomblé, com a banda. De forma alguma. De associar a questões negativas. Na semana passada, por exemplo, eu discuti com o doutor Edio sobre a questão que aconteceu lá no Big Brother. Uma figura. Exatamente. Muito sábio e ele ajudou a gente a discutir esse assunto. Ele é advogado, né? Isso, do IDAFRO, o coordenador do IDAFRO. Exatamente. Advogado lá no STF das religiões de matriz africana e falávamos sobre isso. Como ainda hoje temos essa associação do mal com as religiões de matriz africana. Teve a cena lá no Big Brother que o participante que é do candomblé estava parado olhando para os participantes pegando na sua guia e as pessoas acharam que ele estava fazendo alguma coisa. Não fico mais na casa, ele está fazendo alguma coisa na academia, enfim. Toda essa discussão. Inclusive, ouvintes que reclamam comigo no Instagram, eu acho de suma importância a gente conversar sobre isso no programa pela visibilidade do assunto e pela visibilidade que o programa tem. Então, meu amor, desculpe se você não quer falar sobre intolerância e está no canal errado. Se não é religioso, a gente também conversa por aqui. Com certeza. Enfim, eu queria que o senhor ajudasse a gente a quem está nos ouvindo, a quem não é de candomblé principalmente, a tirar esse estigma, né? Essa ideia de que feitiço, de que magia negra, que essas coisas estão vinculadas à nossa religiosidade. O que existe, na verdade, o que pode existir são ebós, oferendas com essa ou aquela intenção, não é isso? Isso, exatamente. Primeiro, você vai se identificar, na verdade, de qual doutrina você está falando, de qual doutrina você quer ou levar para um lado positivo ou você quer, de fato, destruir. Porque existe uma intenção por trás de uma fala. Claro. Toda ou qualquer fala, ou você chega para poder somar, ou você chega para trazer o que você... Talvez, com a inocência ou não, a gente consegue identificar o que é que aquele sujeito traz através daquela fala. Então, assim, entender que umbanda é umbanda, candomblé é candomblé, magia negra, magia negra, e cada religião tem o seu fundamento, tem a sua doutrina, tem a sua forma de trabalhar, mas para você abrir a boca e dizer que veio dessa ou daquela, você precisa ter propriedade, né? O papel da umbanda no candomblé é luz, na vida de qualquer senhor, na vida de qualquer senhor. Se você busca luz, se você busca evoluir, se você busca se encontrar com a sua ancestralidade, se você busca mudança de vida, quando eu falo mudança de vida, não é você ficar rico, não, porque muita gente hoje procura religião porque acha que vai enriquecer. E no candomblé, não tem ninguém rico, a gente trabalha, trabalha para zorra. Isso. Entendeu? A gente trabalha muito para conquistar ou ter alguma coisa. Ah, a Pai de Santo ficou rico, não ficou, não. Calça o sapatinho dele e vai olhar a grama dele, que não foi só chuva que molhou, não. Foi muito bom, foi muita farofa, foi muito bom ali batido para poder chegar onde se chegou, independente de qual seja. Então, assim, é preciso entender alguns processos e você abrir a boca. Eu falo muito hoje, né? Eu era contra essa palavra, lugar de fala, mas é preciso ter, de fato, lugar de fala para você abrir a boca e falar de determinados assuntos quando você não tem a propriedade. Porque, às vezes, você macula, você fere, você interfere no livre-arbítrio do outro e você não sabe como aquilo ali soa emocionalmente na vida daquela pessoa. Você pode destruir o dia de uma pessoa um mês ou causar sérios transtornos emocionais por causa de uma palavra. Uma palavra tem o poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar. Então, vamos nos policiar. Já que você não tem o entendimento necessário, busca, né? Pergunta, mas não vai, sabe? Acusando, dizendo aquilo que vem à mente porque é complicado. Nos dias atuais, você ainda corre risco de sofrer, na verdade, é um... Como é que se fala? Um cancelamento ou um processinho? Um processo mesmo. É um processo. Exatamente. Tem que responder criminalmente diante de uma ofensa, diante de um ato de racismo, de intolerância. Não tem mais negócio de conversa fiada. Não é processo mesmo. E rede social está aí. Não é mais terra de ninguém. Os clientes estão aí. É analfabeto. Delegacia de crimes cibernéticos. Procurem se informar porque nada hoje em dia passa um punimento. do outro lado que estão digitando, fazendo miséria e que ninguém vai saber você está enganado. Exatamente. Hoje em dia, meu amor, você descobre tudo. Isso. E se não for de um jeito, vai do outro. Vai ser de outro, meu amor, porque é churro e dorme. As entidades, ótimo. Exatamente. tá perto do horário do intervalo comercial. Deixa eu atender Magno. Ele está na linha 1. Oi, Magno. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido. Pai Fábio. Boa noite, Magno. Agora o som do carro indo pra casa e ouvir a rádio aqui. E me arrepiei bastante com os assuntos e tenho interesse em conhecer a casa. Tô passando por uma situação muito difícil. Seja bem-vindo, querido. No ano de 15 dias, eu sou de meu filho, eu nasci prematuro, minha esposa tá passando por uma situação difícil, eu também. Eu acho um conforto que você conhece. Vou te esperar quinta-feira, querido. Siga nossa página no Instagram. É muito grande o que eu estou sentindo. Muito, muito mesmo. Eu vou lhe aguardar, eu vou lhe aguardar, Marcos, na quinta-feira, viu, querido? É Magno. Magno. Na quinta, às sete horas da noite, só parece que você vai de camisa branca. Eu tô te aguardando lá pra você tomar um passe. Ele dá um abraço bem apertado, viu? Tem essa troca de axé. Eu tenho certeza que você vai sair de lá renovado, viu? Não tenho dúvida disso. Bora, legal. Se puder, também leve sua esposa. Eu sei que ela tá passando por um processo difícil, ainda talvez de recuperação, que a gente não sabe exatamente como foi. Não cabe aqui a gente entrar nos detalhes. Mas se ela tiver condições de ir com você, leve também pra vocês se reconfortarem. É um momento muito difícil pra uma família, a perda de um filho. Enfim, a gente presta as condolências e espero que você se reconforte lá no centro de um bando da Caboclo, do Taperuá, que além de palavras positivas, vai trazer a energia das ensabas, dos orixás, das defumações e você vai se sentir aí muito mais equilibrado pra seguir em frente. Vocês vão seguir, viu? Meus votos e obrigada por estar aí ouvindo a gente nesse carro, porque nada é em vão, nada é à toa. Se você tá aqui com a gente, é porque tudo tem um propósito. sete e meia, tá na hora da gente ir pro intervalo comercial, mas eu antes de ir pro intervalo comercial, nosso áudio já está no ponto, na página temporária, você já pegou, meu lindo, muito bem, muito obrigada, eu lhe abençoe. Olha, mas eu vou trazer pra vocês uma notícia que tem a ver com isso que a gente tava falando, de ácido religioso, da intolerância religiosa, nossa, de cada dia, infelizmente. e essa semana houve um caso que chamou muita atenção que aconteceu aqui em Salvador. A mãe de um aluno de uma escola particular escreveu mensagens com ataques às religiões de matriz africana indicando salmos bíblicos em páginas do livro Amoras, do rapper Emicida. O exemplar com frases escritas à mão pela mulher circulou na última segunda-feira na ciranda literária da escola Clubinho das Letras. O caso foi revelado pelo G1 e pela TV Bahia e em nota a escola confirmou o episódio e a reportagem disse que a mãe do aluno assumiu ter escrito as mensagens. A escola também informou que vai fazer a reposição do livro vandalizado por um novo exemplar e que já marcou uma conversa com a mulher e com a família com a finalidade de promover um momento de reflexão a respeito da atitude em questão. O nome dela não foi divulgado. Na ciranda literária cada aluno leva um ou dois livros comprados a partir de uma lista de sugestões feitas pela escola. Semanalmente as crianças escolhem um título entre todas as opções para ler. E aí diz a nota da escola uma família nos procurou sinalizando que o exemplar escolhido pela sua criança se encontrava com algumas anotações. Nesse momento ao tomar ciência do fato a escola recolheu o exemplar para reposição por outro igual e agendou de imediato o atendimento com a família que fez a compra do referido exemplar. No trecho em que o livro fala sobre a Batalá o orixá que criou o mundo a mãe do aluno classifica a informação como falsa e cita o livro bíblico Gênesis por exemplo. Em outro trecho o livro define a África como lugar onde a raça humana começou e por isso é conhecida como berço da humanidade. A mulher então escreveu que essa informação é falsa e que essas ideologias com origens africanas com base em religiões anticristãs é blasfêmia. E aí enfim ela continuou lá no livro rabiscando o livro inteiro com essas palavras seguindo esse pensamento com base na Bíblia deve ser uma pessoa evangélica a gente só pode entender assim mas uma pessoa evangélica ou uma pessoa que segue esses ensinamentos que a gente acha que é mais leiga quando você tem entendimento daquilo que é a sua verdade você não ultrapassa o limite do outro como fonte de prioridade como se você fosse a dona da vida a dona da verdade absoluta porque não tem afinal de contas nós estamos aqui e recebemos o próprio espiritual o próprio sagrado algo chamado livre arbítrio e quando você não entende isso no próximo meu amor você se desconhece no seu próprio credo é isso aí é hora de você voltar e entender o que é que você está fazendo ali isso e nesse caso me chama mais atenção ainda porque é um momento de troca de saberes promovido por uma escola onde os alunos levam os livros e hoje em dia é comunismo da forma que está tanto culto ecumênico tanta coisa tentando e é isso que é necessário é lucidar na verdade entender que nós falamos apesar de doutrinas diferentes mas a mesma língua um só zambi um só Deus um só Javé um só Jeová enfim e ainda que na prática a gente não entenda precisamos reforçar que estamos num país laico cada um segue e professa a fé e entende como melhor para si beleza? mas não sou eu que vou ficar aqui explicando nada para ninguém eu pedi a gentileza de doutor Edil Silva mais uma vez gravar um áudio para a gente falando um pouco sobre esse caso inclusive Sidney relaxe e respire que você está aí cheio de estresse dizendo vocês não tem outro assunto racismo machismo homofobia virando a rádio do ódio a gente justamente está lutando contra machismo homofobia e racismo então a única opção que eu lhe dou Sidney se está lhe incomodando nas discussões vira o dial vai para outra vibe porque aqui a gente é contra tudo isso nós vamos ouvir doutor Edil Silva coordenador do IDAFRO advogado das religiões de matriz africana lá no STF e ele vai falar um pouco desse caso para a gente Clichere Fran está caríssima boa noite um prazer estar contigo aqui novamente sua bênção a todos os ouvintes do programa Mojubá sempre pautando temas de alta relevância seja para a defesa a dignidade o engrandecimento das religiões de matrizes africanas como diz o estatuto da igualdade racial seja temas de interesse para a democracia brasileira para a cidadania esse fato que lamentavelmente não é o primeiro e não é o único ele divisa bem Clichere aquela fronteira entre o direito de crítica o direito de discordar e a ofensa a agressão o traje o constrangimento esse ato da mãe de um aluno de uma escola particular de Salvador nós precisamos diante de alguma coisa com esse conteúdo de violência nós precisamos lembrar que escola particular como as escolas públicas e também as escolas confeccionais ou seja aquelas escolas que são orientadas por valores religiosos de determinada crença o ensino a educação escolar qualquer que seja o tipo de instituição ela está submetida a regras previstas na constituição federal e na lei de diretriz de bases da educação a constituição da república prevê e estabelece fixa muito poucos conteúdos curriculares mas um dos conteúdos curriculares que a própria constituição fixa como de natureza obrigatória é o ensino da história dos diferentes grupos formadores da nacionalidade brasileira então o livro de Emicida ele está perfeitamente absolutamente de acordo com uma previsão de norma de dignidade constitucional a LDB a lei de diretriz de base da educação na sua redação original de 1996 previu ou seja regulamentou esse dispositivo da constituição e uma lei aprovada pelo presidente Lula na época em 2003 ela ratificou a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana porque obrigatório porque integra a base nacional curricular comum porque não é possível se pensar a educação de qualidade num país tão diverso como o nosso sem que as crianças aprendam a respeitar a diversidade respeitar o pluralismo respeitar a diferença humana na sua mais ampla no seu mais amplo sentido uma educação num país como o nosso que seja omissa a educação escolar que seja omissa a pluralidade ela está preparando o indivíduo para a intolerância o preconceito e a discriminação há um outro aspecto importantíssimo a ser destacado aqui Cristiane se você me permite a mãe que tem interesse em ver o pai o responsável legal da criança que entenda que o seu filho a educação escolar do seu filho deva ser orientada basicamente por valores religiosos ela tem a opção assegurada constitucionalmente de matricular o seu filho na escola numa escola confissional numa escola orientada por valores religiosos não é? e ainda assim essa escola confissional ela não está imune isenta das regras gerais da educação escolar da educação brasileira então mesmo a escola confissional deve sim observar o que diz a constituição e a LDB a respeito da valorização desculpa da valorização da diversidade humana da diversidade racial étnico racial cultural religiosa etc especialmente numa escola localizada em Salvador não é? que é por excelência o espelho da diversidade que caracteriza o nosso país então sim uma violência é uma manifestação do racismo religioso que nos assola todos os dias que bom que a escola tomou a iniciativa de reconhecer o problema de ratificar o conteúdo do livro de emissida e chamar a família para uma reunião bem obrigado pela oportunidade mais uma vez nos sigam nas redes sociais www.idafro.org.br ou arroba doutorediosilva arroba drediosilva ou arroba idafro nas redes do instagram muito obrigado crichelle franca uma boa semana um bom final de semana a todos os ouvintes do programa mojubá da rádio metrópole maravilha muito obrigada pela participação doutor edil silva sempre com excelentes contribuições aqui pra gente fazendo a gente pensar pensar muito sobre esses assuntos porque a gente precisa falar pensar refletir sim verbalizar e trazer à tona quando esses fatos acontecerem jogar debaixo do tapete não adianta nada a gente só faz fazer com que as pessoas não pensem sobre suas atitudes e sobre isso o Mário José de Oliveira mandou aqui no meu instagram arroba crichelle franca ele diz crichelle boa noite motumbá a todos que meu pai aira nos abençoe poxa minha amiga nós não mexemos com ninguém vivemos nossa vida e deixamos os outros viverem então porque tanta discriminação olorum perdoe a todos achei só olorum mesmo tem Sidney na linha oi Sidney boa noite boa noite crichelle tudo bem tudo ótimo e você tudo bem foi eu que passei aí o zap eu sei respeito da questão eu falei da rádio eu sou ouvinte da rádio metrópole há muito tempo e ouço diariamente e aí o que eu estou falando em relação a uma questão porque normalmente esse assunto está sendo abatido o que a gente precisa entender com muito respeito com muita calma que seja desnecessário e elegante com qualquer tipo de pessoas é que o ser humano ele não é um computador ele não é um celular que você vai lá e dá um reset e coloca um chip e ele entende a novo formato o ser humano ele tem uma criação uma educação social religiosa cultural certo que para ele mudar para um outro tipo de cultura demanda tempo com certeza e as pessoas estão criminalizando pessoas com uma certa idade que teve uma formação religiosa diferente que teve uma visão diferente sobre a questão do gay da lésbica do candomblé os evangélicos hoje eu me lembro que era criança era um protestante ele mexia a pedra jogava bomba na igreja entendeu então o que acontece eles passaram por essa dificuldade também o importante é que o nosso convidado está sendo aí um parcial calmo tranquilo pontuando mas quem está na comunicação vocês aí em geral não só da metrópole mas de todas as rádios de comunicação tem que entender que de repente aquele cara que dizem que é machista quem formou foi a própria mídia você viu a novela hoje de Roque Santeiro você viu um programa do Chico Ambígio ele falou que ia dar um burro na cara da mulher que é aquele o Nazareno lembra daquele personagem o Nazareno então foram eles que criaram esses homens que nós somos hoje entendeu e hoje graças a Deus está tendo um formato aonde está mostrando que é importante saber a cultura do Candomblé que é importante saber o estudo bíblico e por aí vai isso aí é um trabalho de fundir é gradativo então não é creio é aquela pessoa ali na verdade é uma vítima uma vítima de uma cultura de educação que foi se formando durante décadas e que agora depois de 2000 teve uma virada o que me dói é porque às vezes o comunicador e eu não falo só metrópole tem que chegar e saber diferenciar quando se fala assim os evangélicos não podemos dizer evangélicos vamos dizer alguns evangélicos algumas pessoas do Candombé alguns policiais militares e por aí vai o que eu fico nervoso e muito preocupado com isso muito preocupado mesmo é a questão da generalização não tem exceção e essa metrópole é uma rádio maravilhosa eu ouço meus clientes ouvem também gostam mas não concordam com muita coisa que às vezes o pessoal da bancada coloca vou dar um exemplo tem muita missão mas seja breve porque eu estou te dando todo o tempo do mundo e a gente tem outras pautas mas é um argumento coerente pode concluir agora seja breve se você for observar tem muita gente às vezes que defende o preço mas não tanto não dá oportunidade de trabalho na televisão na rádio na mídia não é ódio não é consciência a gente tem que fazer a sessão e parabéns ao convidado que está sendo muito imparcial e está defendendo a religião dele sem criticar de ninguém me obrigado pronto perfeito essa é a nossa postura viu Cid não sei se você tem o costume de ouvir o Mojubá mas quando eu me referi para a mãe do aluno é porque uma pessoa que não é evangélica ou que não segue os ensinamentos ou pelo menos que acha que segue os ensinamentos cristãos ela não vai perder o tempo dela para rabiscar um livro que foi dado pela escola para uma atividade de uma criança que é uma escolinha certamente de formação infantil para rabiscar palavras dizer procure Jesus isso é uma religião anticristã difamar a religião alheia se eu fosse do candomblé ou da umbanda com qualquer uma outra religião não cabe eu falo que força se mede pela quantidade daqueles que se juntam para um propósito qual o propósito dela nisso aí pois é e aí quando você diz que a gente não que assim as pessoas que tem esse tipo de visão é porque foram formadas pelas novelas foram formadas porque isso porque aquilo beleza eu também fui criada assistindo novela e aí eu não me tornei o que eu via na TV é uma questão de índole é uma questão também de caráter não vamos colocar aqui ah o agressor é porque ele assistiu novela e viu na televisão o personagem dando uma raquetada na mulher então ele aprendeu na televisão que aquilo ali era normal não a mensagem que a televisão quis passar era completamente outra ele aprendeu a mensagem apreendeu a mensagem que ele quis aprender né que foi mais fácil para ele ele não quis apreender que a novela estava passando uma mensagem justamente contrária eu não posso entender que um homem que chega numa câmara né num pleno dia de internacional da mulher onde a gente traz essas discussões sobre feminicídio sobre crimes contra a mulher um cara se veste bota uma peruca e faz ironia e profere palavras transfóbicas eu não posso entender que foi a televisão que fez isso com ele que é somente por causa da cultura é caráter então assim a gente não vai deixar de debater eu sinto muito me desculpe quando você colocou na mensagem a rádio do ódio discordo completamente o que a gente está fazendo aqui é justamente uma campanha contra qualquer tipo de ódio seja religioso seja de raça seja de gênero seja do que for a que todo mundo fala a que todo mundo ouve então se você quer ouvir fique à vontade se não quer ouvir passa a vez tem Del Rey na linha 2 boa noite Del Rey boa noite minha irmã sua bênção meu pai sua bênção minha irmã sua bênção querido mais uma vez um programa maravilhinho tem uma complicado em Salvador Bahia século 21 2023 ainda veio de preconceitos de intolerância como essa ainda mais de uma mãe e acredito que seja de uma escola particular ela tem teve a condição de prover para o seu filho uma educação exemplar uma educação boa uma educação digna que muitos não têm essa condição e ela já começa a errar a educação mesmo de casa ela foi burra e ela não é mais educada porque ela tem acesso a informação e ela não adianta a informação da forma correta então ela não pode ser ignorante e ela não tem acesso a informação e é mais educada porque ela riscou um livro que não é dela é da escola ensinar seu filho ser mais educado ser burro e ser intolerante para uma mãe isso é extremamente grave parabéns à escola deveria até divulgar o nome da escola para que outras escolas particulares também tomem isso como exemplo então a gente tem que ser divulgado mesmo como o professor falou semana passada a gente faz um tempo que a gente não consegue mais acertar a gente não pode acertar isso é compreensível eu estou sinceramente a partir de um tempo para cá eu estou tentando fazer outra formação com essa formação de forma indireita só por esses temas porque está de um modo para a gente que é da religião de matriz africana está de um jeito que a gente está começando a ficar intolerante com a intolerância é tanto intolerante que a gente vai ficando intolerante com a intolerância você falou tudo agora e são essas pequenas demonstrações que a gente percebe a intolerância que está em toda a parte as pessoas entendem o que querem entender ouvir o que querem ouvir é preciso colocar para fora porque eu acho que se tudo chegou até onde chegou se as leis têm sido aplicadas à medida do possível porque eu acho que não é falta evoluir muito para chegar onde de fato precisa chegar é por conta que nós estamos aqui como hoje na caratape fazendo valer esse assunto a ser pautado porque enquanto você finge que não vem enquanto você esconde com panos quentes a coisa não vai para canto nenhum pois é Antônio Carlos também está na linha ele está na linha 1 boa noite Antônio boa noite eu liguei para falar estava vendo a discussão não o diálogo na rádio estava descansando aqui na hora de descansar do trabalho e seu último comentário que você fez quando você falou em termos de ódio que era discurso de ódio não sei o que eu mesmo sou preto e esse discurso de ódio eu acho que ele começou a aparecer muito no Brasil quatro anos para cá né e esse negócio é terrível risco um livro eu tenho minha religião em respeito do meu Deus mas eu vou adiar os outros que não estão mesmo na religião que eu mas nem converso nem tenho prazer ela pro lado de casa ela me vai pra de lá que eu sei que quando a gente gosta é difícil a gente pode começar uma ponta de uma conversa mas quando eu vejo que tá indo pra paixão pra que segue a gente aí não vou parar por aqui entendeu é porque não tem muito o que argumentar né quando não se tem embasamento conhecimento né aí vai pra agressão você respeita aí se cala né é isso terreiro lá o que é que vai ter aí nos próximos dias traz as demandas tem o meu curso que eu já falei depois depois eu já falei no dia 15 de março você ligue 88081044 faz a já sua inscrição eu estaria ministrando esse curso no dia 29 você tem consulta com a pombagilha da casa que dia é a danada dia 29 às 8 da manhã você marca sua consulta porque as vagas são limitadas cedinho esteja lá que ela tá ali aguardando tá certo e eu quero passar pra você uma receita hoje pra você ativar o seu poder daqui a pouco daqui a pouco deixa esse povo no nervoso faltando 5 minutinhos pra gente encerrar o programa aí a gente dá receita eu vou ler aqui algumas mensagens se eu não tenho como deixar de passar porque o povo tá participando interagindo com a gente então vamos lá deixa eu ver eita meu Deus deixa eu ver aqui meu Deus e não saiu do tema do feitiço foi pra outro tema rapidinho pois é tá vendo mas é isso é energia aqui circulou foi nessa direção vou fazer o que Herbert Ribeiro o cara liga pra justificar o racismo Mara Filha Boa Noite Cris Edson Moraes defesa de sirine tá toda enviesada Júlia Maria na realidade os programas eram e são reflexos da sociedade já passou do tempo de se desconstruir e aprender Cristiane Gomes mas a sociedade avança e certas condutas são tipificadas como crime sim Edson Moraes volta e diz o Candomblé nunca atacou religião nenhuma pelo contrário sempre foi atacada Júlia também se revolta aqui e volta revolta no sentido de voltar né a evolução da sociedade existe e é fato que alguns comportamentos que não eram crimes passaram a ser Edson Moraes também diz agressor é agressor vítima é outra parte Herbert volta e diz completamente tendencioso esse cara e é isso mesmo Cris eu tanto vi passei pelas atrocidades humanas e não me tornei isso que esse senhor falou Everaldo da Conceição esse ouvinte está muito mal informado e mal formado ainda por cima colocando a culpa em toda a mídia quem comete crime tem que responder essa senhora que reabiscou o livro tem que responder por isso e é da nada a ver as pessoas vão ter que aprender ou pelo amor ou pela força da lei Lídia Rafaela diz quem ataca a religião do próximo é que não está feliz ou satisfeito na sua é uma questão de não estar em conduta com o que sua religião prega e outra religião não ensina ódio ódio vem do ser humano deixa eu ver Perfeito Cris sua fala foi certeira e do convidado também Karine Mendoza que tentativa boa boba de colocar nos outros na TV e na mídia a responsabilidade por atos criminosos a sociedade vai continuar evoluindo e aprendendo justamente com os erros do passado para avançarmos juntos Alda Bispo manda o senhor Cid nem pegar o beco eu nunca essa expressão pra mim é não mas pega o beco Lígia exatamente não podemos deixar passar não tem que ter o senhor mesmo e processar e aí daqui mandou borboleta mandou emoji mandou um bocado de coisa enfim parrei tamo junto mas é isso olha a gente tem que sortear nossos brindes por favor e ainda ficou aqui um monte de mensagens se eu ler o mal é esse mas eu vou aqui Vicente Marconi mandou tchauzinho Washington ele mandou aqui o seguinte bora ver se dá pra responder um minutinho boa noite Cristiane pai Fábio sua benção não sei qual é o meu orixá gostaria de saber como eu faço pra saber abraços de Londres aqui já são dez da noite mas eu não perco o programa obrigado pelo carinho pela né por estar aqui em conexão com a gente mesmo de longe com essa distância toda através de fato através do jogo de búzio você tem como identificar quem faz parte da sua coroa não identificar dizer que é o dono do seu ori mas dizer quem passeia por aí a gente tem como ver sim e cuidar disso né que não basta só saber saber por saber não é o bastante precisa saber e cuidar alimentar ah eu sou de Ogum legal fica aí Ogum continua na minha vida não agrade seu Ogum que ele vai abrir seu caminho exatamente deixa eu ver Diego Pereira abençam o meu pai Fábio e Cristiane eu sou aborizado e confirmado filho de Oxoguinha e aí manjar boa cabeça gostei não sendo feito mesmo assim eu posso ter Kizila do orixá eu desconheço né é raro né porque Kizila só se apresenta após a feitura exatamente o orixá assume aquele ori e aí pode apresentar né essa Kizila ou não apresentar nada Kizila não é uma regra né todo orixá que vem tem que ter uma Kizila de forma alguma tem gente que não tem Kizila que é feita não sei quantos anos não tem Kizila de nada se ele fez santo ou não deixaram Kizila pois é e Sidney continua aqui mandando mensagem ele inclusive relata aqui uma história de cunho pessoal dele falando que enfim o pai dele foi ameaçado por um filho de santo meu amor pessoas são pessoas isso mas a gente não pode generalizar eu conto eu conto uma história eu falo muito da minha casa eu conto uma história que eu gosto muito e que me incentiva a me tornar alguém melhor que é a história de João e Mário né rapidinho né dois irmãos crescem na mesma família o pai batia na mãe a mãe analfabeto o pai não estudou também tomava cachaça no mesmo dia de noite os pais morreram foi João e Mário para a rua João né foi estudar longe foi estudar fora estudou na escola pública se acabou se sacrificou né se transformou em um grande empresário em uma mega metrópola e virou gente muito grande e Mário onde ele estava ele ficou tomando cachaça todos os dias né se acabando na beira da Sargento alguém perguntou um dia para Mário por que você vive nessa vida por que você se encontra assim eu não tive exemplo na minha casa meu pai não estudou meu pai não se educou meu pai batia na minha mãe minha mãe não tive nenhuma formação e eu não pude ir para lugar nenhum João em uma outra cidade né dando uma entrevista muito grande para milhares de pessoas meu mega empresário como você se tornou o que você é João eu busquei ser tudo aquilo que eu não encontrei na minha família então eu busquei estudar eu busquei me formar eu busquei crescer busquei estar com pessoas que estavam acima de mim e eu me tornei quem eu sou hoje mas foi busca foi luta foi trabalho e hoje eu me tornei assim mega empresário de sucesso então essa história de João e Mário para mim né resume o que nós precisamos procurar para nossas vidas o que é que você precisa se espelhar nesse espelho dessa sociedade antiga dessa sociedade antiga que vive com um programa de televisão com coisas de machismo né que a gente vai se tornar aquilo porque a gente assistiu aquilo de forma alguma né a gente precisa se espelhar com quem está acima da gente com quem tem a oferecer para a gente principalmente a nível cultural é isso aí e vamos buscar o nosso entendimento das coisas vamos desculpa vamos buscar viver em harmonia que é o melhor que a gente faz né cada um defende seu ponto de vista mas não precisa agredir o outro não precisa ofender o outro o que a gente propõe aqui no Mojubai é justamente isso que cada um tem espaço para ouvir e entender a realidade das religiões de matriz africana né justamente para quebrar esses estereótipos esses paradigmas que muitas vezes a gente tem uma visão enviesada né atravessada que não condiz com a realidade da nossa religião e a gente está aqui justamente para na medida do possível ajudar vocês a terem outro ponto de vista pai Fábio quero lhe agradecer pela sua vinda vou te anunciar aqui quem é que está levando o nosso brinde quem está levando a Rosa maravilhosa para seu estímulo para seu estímulo sim eu dou para quem meu Deus estou na dúvida agora fiquei assim tentada vou dar para a Rosinha que ela vai lá para poder colocar as flores o primeiro ouvinte que ligou ela vai lá colocar as flores dela para o chum ela já aproveita já agrada também o maridão o marido o chosse acende a vela no coco para o chosse está aqui Rosinha tem que vir aqui na metrópole buscar rua Conde Pereira Carneiro número 226 Pernambuete vem aqui buscar a sua vela de coco para acender para o chosse e o curso banhos e defumações que vai acontecer no dia 15 de março vai para Cristiane Gomes Cristiane Gomes mandou mensagem através do nosso youtube só entra em contato com o centro Caboclo Taperuá pelo instagram e rapidinho segue a gente lá viu arroba Caboclo Taperuá no instagram por favor arroba Fabio Samadelo também segue meu instagram também estou lá e bota uma cumbinha também no meu pessoal e está tudo certo um negócio gostoso chegou ali do outro lado viu vem aí um boa menina tão grande é prazer também quero ninguém trouxe nada mas deixa eu falar de receita vamos logo receita boa de ébó pra acabar pra meninas virem logo pra editar manda o ébó do mês que você vai passar pra mim eu quero uma farofa que você faça uma farofa pra você ativar a força de sua pombagina de sua mulher levantar ela deixar ela radiante cheia de brilho de força de luz pra ela abrir esse caminho do amor e fazer esse negócio aí prosperar eu quero que você faça uma farofa com um pouco de groselha um pouco de mel um pouco de semente de girassol canela pimenta da costa machucadinha pouquinho de pó de ossinho e o obi ralado você vai misturar isso tudo e você vai deixar em sua casa pelo menos uma noite ou madrugada no outro dia ou meio dia ou meia noite você despacha isso em um lugar florido em um lugar de campo em um lugar de movimentação e peça ela que ele traga esse movimento e ele ouve pra você boa sorte cerramos assim minha gente mojubá de hoje quer ouvir de novo não pegou a receita toda volta ao vídeo tá aí gravado registrado no youtube.com barra portal metro 1 vamos embora dando espaço pras minhas negunas que chegam aí com tudo com o bu na metrópole fiquem aí garantam a audiência e na próxima semana quinta-veira tem mais um bu e mais mojubá um beijo no coração um beijo papai tamo junto até a próxima minha gente tchau tchau você ouviu aqui na metrópole mojubá as tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto mojubá com cristiel e frança quer acompanhar uma conversa descontraída e divertida sobre política